O verão chegou! Vamos aquecer os corações e ajudar o nosso santuário. Você que recebeu o calendário, já pode fazer a sua voação do mês de janeiro. Assim como o santuário continua sendo construído, eu e você continuamos sendo edificados. Faça parte desta grande obra! Faça parte desta grande obra!